Música A minha receita pra vocês hoje é este bolo delicioso com goiabata. É um bolo assim ó gente, a receita é maravilhosa. Ele é simples de fazer e fica assim ó, esta gostosura toda. Tem pedacinhos de goiabata na massa e essa calda de goiabata por cima fica assim ó, maravilhoso. A massa do bolo é super macia, muito bom mesmo. Então agora eu vou passar a receita pra vocês. Para esta receita eu uso 3 ovos inteiros assim na batedeira. Uma xícara e meia de açúcar. Uma pitadinha de sal. Três colheres de margarina. E agora eu vou bater bem. Quando está bem batido, que fica assim bem clarinho, eu vou acrescentar aqui agora 100 gramas de creme de leite. Ou seja, a metade de uma caixinha de creme de leite. Agora que eu acrescento o creme de leite, eu só bato um pouquinho e daí eu não preciso mais usar a batedeira ligada. Essa primeira parte da receita fica assim gente. Olha que creme bonito que está. Então agora eu preciso colocar aqui 3 xícaras e meia de farinha de trigo. E uma xícara de leite fervendo. Tá gente, eu esquentei o leite, fervi ele no micro-ondas. É uma xícara medida. Aqui eu coloquei pra ficar maior a xícara no micro, mas é a xícara normal de 240 ml. Agora eu vou intercalando. Um pouco de farinha. Um pouco de leite. E assim eu vou fazer até terminar toda a farinha e terminar todo o leite. Agora que eu já misturei tudo, está tudo bem misturado, a massa está bem lisinha. Nesta consistência a massa tem que ficar. Então agora eu vou colocar aqui uma colher e meia de fermento de bolo. Agora então é só misturar o fermento. Agora para colocar na forma, eu untei uma forma. Essa forma tem o costume de grudar, então eu coloco um papel no fundo. Eu vou usar goiabada, cortadinha assim em cubinhos. Para a goiabada não ir totalmente lá para o fundo da forma, a gente põe um pouquinho de farinha de trigo. Nesses pedacinhos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um pouco de massa, um pouco de goiabada. Um pouco de massa, um pouco de goiabada, para a goiabada ficar toda distribuída por dentro do bolo. E agora eu vou colocar um pouco de massa. Quando eu corto os pedacinhos de goiabada, eu não me preocupo em fazer todos do mesmo tamanho. Porque ninguém vai ficar bravo se pegar um pedacinho maior de goiabada no bolo. Agora eu coloco mais um pouquinho da massa. Agora eu vou colocar aqui em cima do bolo o restante dos pedacinhos de goiabada. O forno já está quente em 180 graus. Eu vou deixar esse bolo até ele ficar bem dourado, bem enxutinho. Eu faço o teste do palito. Ele vai ficar no forno mais ou menos uma hora. O bolo ficou uma hora no forno. Olha que lindo que ele ficou. Essa receita dá um bolo bem grande, porque essa forma é bem grande. E agora eu vou tirar da forma e vou fazer uma calda com goiabada para colocar por cima. Agora eu quero fazer uma calda para colocar por cima do bolo. Não tem assim uma quantidade exata de goiabada. Depende da quantia que a gente quiser fazer, tá gente? Eu peguei uma quantia assim, cortei em cubos assim grandes, ó. A gente põe numa panela, põe em água e a gente deixa ferver. A água vai ferver, vai derreter. E a gente depois deixa enxugar um pouco a água, até ela ficar no ponto que a gente desejar. Bem fácil de fazer essa calda. Então a gente deixa no fogo até ficar assim, nessa consistência assim um pouquinho mais firme. E está pronto. Gente, esse bolo está assim, ó, delicioso. Eu estou louquinha para comer. Então essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. E quem está chegando agora, que não se inscreveu ainda, gente, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho para receber notificação. Isso aí ajuda muito na divulgação dos vídeos. E eu preciso da ajuda de vocês aí, ó, com o meu canal crescer ainda mais. Gente, eu adoro goiabada, adoro mesmo. Nossa, eu não posso ter goiabada em casa. Eu acho que eu tô... Eu amo goiabada. Legenda Adriana Zanotto